O Nezico, Fico, a música Devolva Passagem. O Nezico, Fico, a música Devolva Passagem. E até hoje só te dei amor e fui teu amigo Pergunta, por favor, responda o mal que ele fez Pra você me tirar e achar de ser feliz Meu Deus, o que vou fazer tão sozinho? E agora É verdade, quem a gente gosta, logo vai embora É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo Tem esse tolinho tão lindo, não vou mais deixar Tenho medo que você talvez, logo enquanto ouviu O ciúme que sempre é imenso, nem posso explicar Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco Devolva Passagem, meu bem Por favor, não vá Se você, meu amor, me deixar, eu fico É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo Nem esse tolinho tão lindo, não vou mais beijar Tenho medo Por favor, não vá Por favor, não vá Se você, meu amor, me deixar, eu fico